Uma das coisas mais tristes que já vi na Bíblia foi, a Bíblia predizendo, foi quanto a esta era da igreja. De todas as eras da igreja, esta é a era mais horrível da igreja. Cada era da igreja, observe Apocalipse, na de Laodiceia, a era da igreja pentecostal, que Cristo tinha sido excluído de sua própria igreja, em pé do lado de fora, batendo, tentando voltar à sua própria igreja. Agora, parecia um apelo a pecadores, mas essa é uma era da igreja, a era de Laodiceia. Ele tinha sido expulso pelas organizações e coisas tais, eles o colocaram para fora. E admitiram as coisas do mundo, e ele disse, eu estou à porta, e bato, de sua própria igreja. Nenhuma outra era fez isso, exceto esta era. Assim, veja onde nos encontramos. Qualquer mente boa, verdadeira e espiritual pode entender isso, e assimilar, e seguir com isto, está vendo? Porque você vê onde isso está. Muito, muito poucos desta era serão levados, como sabemos. Muitas pessoas estão à espera de um grande crescimento, derramamento e coisas tais. Apenas lembrem-se, marquem-no em suas Bíblias, vocês não verão isso. Isso é assim diz o Senhor.